Como é que está a gestão financeira da sua empresa? Quando eu converso com os empresários, muitos dizem que não anotam nada. Toda a parte financeira vai acontecendo, ele vai recebendo dinheiro, pagando contas, comprando mercadorias e acaba não anotando nada. O que sobra ali no final do mês é o que ele acredita que é o lucro. Muitas vezes acaba nem sobrando nada, ele vai vivendo ali só no giro. Algumas pessoas anotam algumas coisas numa folha de papel e tentam fazer o seu controle financeiro, a gestão financeira da sua empresa dessa forma. Eu acredito que desse jeito você talvez conseguisse fazer algum tipo de controle de caixa, mas não fazer necessariamente uma gestão financeira da sua empresa. Algumas empresas, elas utilizam um caderno, aquele famoso livro caixa, fazer anotações de entradas e saídas. E aí já seria algo um pouco melhor para poder fazer a gestão financeira da sua empresa. Mas da mesma forma, é um controle de caixa. Você está apenas controlando a situação atual do seu negócio, o dia a dia ali da empresa. Você não está fazendo ainda a gestão financeira da sua empresa. Outras empresas anotam algumas informações em uma planilha. Então o que ela acha que é importante, ela vai lá e coloca em uma planilha. Mas muitas vezes a planilha, por não ter uma organização que permita uma análise lógica dessas informações, aquilo aí simplesmente é feito um controle, gera até um certo trabalho para o empreendedor, mas ele não consegue extrair o que ele poderia, todo o potencial dentro dessa planilha, dos seus números. Alguns já fazem um fluxo de caixa, que é você utilizar realmente uma planilha no Excel e fazer todo o seu controle financeiro, todos os créditos e débitos. E aqui não estou falando de contabilidade, estou falando de gestão financeira empresarial, que é algo bem mais simples. E aí sim fazer uma projeção da sua empresa, um controle melhor da sua empresa. Mas esse também não é o ideal. Algumas pessoas também já pegam esse fluxo de caixa e conseguem fazer uma projeção, por exemplo, para 12 meses. E aí você já começa realmente a ter uma visão melhor da sua empresa. Mas o ideal mesmo é a empresa que consegue fazer uma projeção para pelo menos 12 meses da sua gestão financeira. Quer dizer, ela fazer uma estimativa. Não é aquilo que realmente você vai pagar ou receber. Mas você poder fazer uma estimativa. Porque se você está olhando apenas para o mês, apenas para o que está acontecendo na sua empresa, você sempre vai sofrer consequências do mercado. A partir do momento que você fizer um planejamento, você projetar o seu fluxo de caixa para 12, 24 meses, aí sim você vai também determinar as ações necessárias, os investimentos que você precisa fazer para atingir o faturamento que você gostaria. Então esse seria o auge ali de você realmente conseguir fazer a gestão financeira da sua empresa. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Sucesso!